Mas fala com autoridade, amado, depois dessa palavra, a minha vida vai mudar, então me traque um bocadinho, porque amanhã eu posso ser o seu patrão. Ei, eu quero liberar uma palavra profética da tua vida, passo, se você crer a leitura, você vai sair deste monto, vai, você vai falar no meu bem, mas olha pra cima que vai descer cora deste lugar, porque eu posso contar comitiva de anjo aí a gostando, o que você tá pedindo ressurreto, o que você tá pedindo, grande eu sou, para levar para o grande padre. Aleluia, 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 aleluia. Tinha 38 anos, tinha 38 anos, amado, disse homem paralítico, sei se essa era a idade dele, mas 38 anos, amado, paralítico, 38 anos mesmo. Aí eu venho fazer uma reflexão, quando a aleluia prova a terra, quando o deserto está escaldante, quando as formas estão fechadas, ei, eu e você, amado, já pulamos lá no salto 70, a pressa de Deus a me ajudar. Ei, eu quero te anunciar, ei, eu quero te anunciar, que não é do meu tempo, que não é do seu tempo, mas no tempo certo, o meu Deus vai te abençoar, vai sair deste espalho. Se você tá no seteiro, se você voltar mais um pouquinho, se você voltar mais um pouquinho, e parar do salto 40, a me refletir a comitiva. Esperei com paciência do Senhor, ele olhou para mim, e ouviu o meu clamor, tirando-me do lado de sol, aleluia, do lado de sol, horrível. E depois do meu sangue é o seu também, e me refletir a com a grande rocha, e essa rocha é o meu Deus, a qual é dono do ouro, a qual é dono da prata, a qual é médico dos médicos, a qual é juízo, juízes, a qual é o resto do récord, ei, não tem problema, não tem problema, não tem problema, não, ele não possa resolver, só na posse da tua vitória, crente. E ali, amados, era de certo e certo feio, a qual o anjo desceria em frente. E ali, movimentava as águas, aqui já custava 38 anos em frente, eu, que faz a tua vida, e passou ali, na fila da beira, e ali, creio eu, amado, quando o anjo descia, aquele que estava checo, não estava deixado, ele corria. E aí, o que eu vou fazer, eu não posso andar, meu Deus, eu vou ficar doadio nessa situação, esse é você aí, mamãe, eu vou ficar doadio assim, meu Deus. Olha lá que ele é meu suado, ele está próximo e vem lá na igreja, eu tô todo dia lá, eu tô morificando, eu tô lindando a igreja, eu tô orando de fé, eu tô lindando o pecado, a palavra de Deus fala, os salmistas nas vi, o traço a morte, eu vou lindando a prosperidade do ímpio, e os meus pés quase vacilaram. O Daily pode ter, o diabo pode dar, o ímpio vai prosPERar, o ímpio vai andar bonitinho e o crente vai olhar e vai te salvar, e o crente vai ir lá, ó, meu Deus, que escurte do céu. Esse crente tem que pensar, que eu não vai falar, daqui a pouco o índio cai, acabou, tá de ferro, leva tudo, leva, leva, mas o crente não, quando Deus dá, ele dá com a vida, e quando Deus dá, o diabo não pode mostrar a mão, o diabo não pode nem olhar, porque ele não tem nada para pagar, ele pressa, depois ele toma, o júri correção, o detalhe, vai demorar, até eu não estou prometendo nada não, e nem que eu, que coloque a sua vitória, não vai gravar, mesmo que demore, você vai ser abençoado, porque você é nação santa, você é nação eleita, e você é nação escolhe, não vai gravar. E aquele homem está lá, vendo aqueles pessoal sendo curados, vendo a aleluia perto, chegando para onde, chegando para onde, ele na fila da promessa, mas o meu Deus, olha lá no céu, meu Deus, que um graça naquele homem, E Jesus, olha lá no céu, Jesus, olha lá no céu, e Jesus, com muita desculpa, e Jesus com muita desculpa, e Jesus, me chamou aquele homem,lonado seja Deus, perguntou para ele, você quer as mudanças, an .... aprecha ação, abençoa, 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 abençoa Que eu quero não,jou tá tão lady, mas agora não, lampadado seja Deus que percine, atenção, abençoa, abençoa A chave na vitória é só lá correr. E aí Jesus perguntou novamente que essa canção é abençoado. Estampar aquele eu até quero, eu sei que é quero. Mas não tem nem um, não tem um. E quando o olho é que ele me joga lá dentro, eu preciso de ajuda, eu não ando, eu sou alegado. Olha o mistério, amado. Aleluia, meu Deus, meu Deus, o seu Jesus falou para aquele homem com a autoridade. Levanta, 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 crente, você que está gostado. Olha aí, meu Deus, falou para quem ouve, levanta, toma a tua cama e anda. E aquele homem imediatamente, com a escala trinta, eu meto uma mania para dar o estado. Ele foi criando um nervo, foi ali estabelecendo. E aquele homem ali, e aquele homem eu posso contemplar. Eu estou vendo, eu estou vendo. E aquele homem ali, e aquele cara, que você vai ver também. Aquele homem botando a sua cama nas costas, e indo para a sua casa. E quando ele parou no meio do caminho, aqueles espectadores, o seu vizinho vai ver. O macudeiro vai ver. Aquele que não gosta de você, ele vai ver. E você foi abençoado, e mesmo assim vai querer te acusar. Ei, mas eu quero decretar hoje. Eu quero decretar a qualidade de profeta, a valência do inferno, a tua vida. Eu quero decretar a qualidade de profeta, a valência do inferno, a valência do inferno. Aleluia. Amém. 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 E não a história de uma mulher que também sofreu um problema da audiência, aquela mulher tinha uma hemorragia, aquela mulher sofreu um fluxo de sangue, ei eu quero falar hoje de cura de fila, eu quero falar de milagre, eu quero falar de libertação e você tem que me ajudar a pregar, porque é onde Deus está, o milagre acontece, eu não sei qual é o seu problema, mas não tem problema difícil, parabéns, se a medicina disse que não tem mais jeito, o meu Deus vai entrar na casa, aquela mulher amada, a minha fala, gastou tudo de outro time, a mulher não podia trabalhar, nesta época, se com 12 anos, foi o tempo de gastar tudo o que tinha, não era pouco, era muito, eu quero dizer que o seu dinheiro, com a sua situação financeira, o que você tem, o que você deixa de ter, eu não estou nem aí, se Deus mandar falar, eu falo, porque o meu negócio é com Deus, eu não tenho que buscar sato de ninguém, porque você não tem nada para me dar, se ele não é Jeová, o dono da benção é que me abençoa, olha Jesus, o dono da benção é que me abençoa, que o dono da benção passava naquele lugar, ela soube que o Senhor Jesus ali ia passar, e ela ouviu dizer, que aonde Jesus passava, o milagre acontecia, e ali aquela mulher amada, foi atrás dele, e aquela multidão, e aquela multidão, e não foi por acaso que eles estavam ali, ele foi curado, eu sou outra pessoa, e ali passava a multidão, e vamos lá, vamos seguir, vamos ver, tinha muitos espectadores, que alguns, tinha muitos que iam só pra ser, mas a grande maioria, como eu, como você, ia pela fé, ia pela necessidade, de ser abençoado, e aquela mulher amada, e ali, vou tocar neste homem, vou tocar nisso, vou tocar nisso, vai romper na sua necessidade, vai romper na sua necessidade, vai romper no portão, o sete é de vitória, o sete é de bênção, o sete é de não pular o palo nesse lugar, agora lá me dão, 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 aí meu Deus, eu posso sentir a tua glória, Santo Deus, E aí aquela senhora que eu vou por trás dele, amado. Oh, presta atenção, eu vou por trás dele, eu sou só ingostou, só ingostou, meu Deus, é verdade.